Fui no clarão da lua, quem cruz estremeceu, no meio da rua, capa preta apareceu. Fui no clarão da lua, quem cruz estremeceu, no meio da rua, capa preta apareceu. E ele gargalhava, ele gargalhava, e no meio da rua, no clarão da lua, ele me ajudava. Foi no clarão da lua, quem cruz estremeceu, no meio da rua, capa preta apareceu. Foi no clarão da lua, quem cruz estremeceu, no meio da rua, capa preta apareceu. E ele gargalhava, ele gargalhava, e no meio da rua, no clarão da lua, ele me ajudava. Foi no clarão da lua, quem cruz estremeceu, no meio da rua, capa preta apareceu. Foi no clarão da lua, quem cruz estremeceu, no meio da rua, capa preta apareceu. Ele gargalhava, ele gargalhava, ele gargalhava, e no meio da rua, no clarão da lua, ele me ajudava. E no meio da rua, no clarão da lua, ele me ajudava